Olá queridos, mais um Desperta Igreja. Título de hoje, Pequenas Divergências. Pequeninas divergências acariciadas levam a ações que destroem a comunhão cristã. Não permitamos ao inimigo alcançar as sem-vantagens sobre nós. Continuemos aproximando-nos mais de Deus e um dos outros. Então seremos como árvores de justiça, plantadas pelo Senhor e regadas pelo rio da vida. E quão frutíferos nós seremos. Não disse porventura Cristo? Nisso é glorificado meu Pai que deis muitos frutos. João 15,8 Quando o povo de Deus crê plenamente na oração de Cristo, Quando praticar na vida diária as instruções nela contidas, A união e a unidade de ação será um fato em nossas fileiras. Irmão estará ligado a irmão pelos laços áureos do amor de Cristo. O Espírito de Deus unicamente é que pode efetuar essa unidade. Aquele que santificou a si mesmo, pode santificar também a seus discípulos. Unidos a ele, estaremos também unidos entre nós. Na mais santa fé, quando buscarmos essa unidade, com o empenho que Deus deseja, iremos alcançá-la. Conselhos para a igreja, página 44. Ó queridos, que possamos buscar em Deus essa unidade. Que a nossa fé possa aumentar cada dia, a nossa fé em Deus. Confiando nas suas promessas. Que ele vai nos dar a vitória na nossa igreja. A nossa igreja, que é menina dos olhos de Deus. Somos o povo remanescente. E não precisamos ficar brigando com desunião. Mas sim procurarmos cada dia mais unirmos uns aos outros. Como também a união em Cristo. Todos juntos, não é verdade? Vamos nos preparar. Porque Jesus está votando. E a nossa igreja precisa estar pronta. Vamos orar? Querido eterno Pai que está no céu. Senhor Jesus. Coloca a união dentro do nosso coração. Que possamos cada dia mais, Senhor Jesus. Procurarmos andarmos ao teu lado. E andarmos também juntos na igreja. Para apressarmos a tua volta em nome de Jesus. E eu já escuto os passos de um Deus que se aproxima. Todo mundo está no céu. Então o céu mistério.